O técnico Malafaia traz o João Neto, 19, Leco, 8, 16, Torres, 17 também na sequência ali pra você a escalação da equipe do Jaraguá. Vamos ver também a equipe do Corinthians. Tá aí a escalação do Corinthians, vem com careca, 1, 15, Le, 2, Tatinho, 19, Rafa, 10 para Davis. O técnico é o André Bière. O campeonato, né? Mesmo tendo todos os problemas aí com o Covid e tudo mais, vamos ver se vai dar sorte, né? Rolou a bola, vamos juntos com a Liga Nacional de Futsal Jaraguá e Corinthians. É um jogo pra você. Obrigado, viu, pessoal. O pessoal que tá com a gente dando show aqui no intervalo. O nosso Billy do BR Futsal vai tá com a gente também. Olha o Le, bateu! Deu defesa! João foi buscar esta bola. Aí a batida do Lé no cantinho, chute forte. Boa defesa do João, escanteio Corinthians. Ótima defesa do João agora, né? Tava ali livre, livre, né? Conseguiu roubar essa bola, teve espaço pro chute. Galera participando com a gente na hashtag LNF2021. Linda defesa do careca com o pé direito. Bola sai pela linha lateral. Contra-ataque da equipe do Corinthians. O chute do Davis deu defesa! João, dois goleiros aparecendo muito bem. João no lado do Jaraguá, careca no lado do Corinthians. Tenta botar velocidade, abertura na esquerda. Chegada da equipe do Corinthians. Chute de longe. João faz a defesa na batida do Marcelo. É escanteio timão. Vem Jaraguá, Leco fez abertura na direita. Olha só, cruzamento incrível! A bola vai pra fora! Perde a chance o Jaraguá! De novo pra você! O Leco se joga na bola? Ela bate nele e não entra! Tem falta a equipe do Jaraguá. Que golaço! Gol! Gol! Do Jaraguá! Uma pancada! A bola entra no cantinho! Joy! Por vários ângulos pra você, a bola vai no cantinho. Não deu pro careca! Joy! Abre o placar na Arena Jaraguá agora. Um para o Jaraguá, zero para o Corinthians! Lada, sem chance de defesa pro goleiro careca, né? Passou exatamente ali naquele... As imagens foram brilhantes. Vai lá, Gui! Corinthians tenta chegar! Gol! 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 É o segundo do time catarinense! Valeu demais a briga, valeu demais a luta do Pirulito! Ele roubou a bola! Ela deu a assistência para o segundo gol do time de Jaraguá do Sul! 2 a 0 no placar! Na Arena Jaraguá, o time de Jaraguá do Sul vai levando a melhora! Agora com 2 a 0 e dois gols do Joy! Joy faz Jaraguá 2, Corinthians 0! Olha o Davis! Que liberdade, hein? Olha a chegada, abertura na direita! Careca! Linda defesa do goleirão corintiano por outro ângulo para você, a defesa do careca! Vem tiro para a equipe do Jaraguá, pode pintar o terceiro gol do Jaraguá! É hat-streak! Triplete dele, Joy! Ele faz o terceiro gol do Jaraguá, o terceiro gol dele na partida! O Jaraguá vai vencer o jogo, conquistar uma grande vitória contra o Corinthians! Três gols do Jaraguá, três gols do Jaraguá, três gols do Jaraguá, zero Corinthians! Do the Jaraguá! Do the Jaraguá! Seja Ephesians! Transcrição e Legendas Pedro Negri